Escola e vida familiar Na Idade Média, a escola e o colégio misturavam as diferentes idades, além de serem reservados a um pequeno número de clérigos jovens ou velhos. Então, a escola não era aberta para todo mundo, vocês lembram disso, né? Na Idade Moderna, quando as crianças passam a ser gradativamente separadas dos adultos, o colégio se torna uma instituição não somente de ensino, mas de enquadramento dos jovens. Com um rigoroso e humilhante sistema disciplinar que incorpora castigos corporais, reforça-se a identificação das crianças às camadas sociais inferiores. Então, tudo aquilo que pode ser punido e humilhado é uma camada inferior, tá? No século XVIII, essas práticas vão sendo substituídas pela preocupação com a preparação da vida adulta. Preparação essa que exigiria cuidados e seria feita por edades. Trata-se de uma nova concepção de educação que triunfaria no século XIX. Vejamos o que nos diz Ariês de tal processo. A escola substituiu a aprendizagem como meio de educação. A despeito de tantas reticências e retardamentos, a criança foi separada dos adultos e mantida à distância numa espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi escola, colégio. Começou, então, um longo processo de enclausuramento das crianças, como os loucos, os pobres e das prostitutas, e que se estenderia até os nossos dias e ao qual se dá o nome de escolarização. É triste pensar, né? Mas o confinamento que a gente faz nas escolas até hoje, pensando assim, a forma de organização é muito parecida mesmo, né? Com horário pra isso, horário pra aquilo. É claro que não tem como ser diferente, né? Mas a origem é essa. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado pra gente não voltar às origens, né? A humilhação, machucar, castigos corporais, um horário totalmente inflexível, né? Esse é um modelo que serve pra todos os que estão à margem. E estão à margem aqueles que estão fracos e que não podem se defender, né? Então, quando a gente olha pra escola, pra estrutura da escola hoje, já houve vários momentos de reflexão, reformas, reformas e a ideia de fazer a criança brincar, brincar durante a infância, né? Isso é muito importante, porque o modelo é de enclausuramento. O modelo é de fazer com que eles sejam pares da sociedade. Então, dentro do modelo, como a gente causa uma desordem, possibilitando momentos de respiro, né? É óbvio que a gente não pode mudar a hora do lanche todo dia, porque isso desconfigura toda uma situação. Mas que nos momentos deles conosco, a gente possa levar beleza, poesia, engrandecimento, conhecimento, reforço nas identidades, principalmente as mais fragilizadas, entendimento das diferenças, das fraquezas, né? Então, eu gosto desse texto porque ele coloca as coisas de onde elas saíram e não saíram de um lugar tão bonito assim, tá? O nosso modelo escolar ainda é um modelo manicomial, né? Ainda é um modelo de clausura. Então, temos que tomar muito cuidado e ser a contracorrente. Voltando ao texto, Isso, à medida que aumenta a importância dada à criança na idade moderna, cresce a preocupação com a intimidade da vida familiar, emergindo ao lado do sentimento religioso, o sentimento de família, que se torna a célula social e fundamento do poder monárquico. Isso valeu até o século XIX. A partir do século XX caiu. Nossas famílias hoje são completamente diferentes, né? Famílias multifacetadas, famílias separadas e muitos casos de adoção também, né? Mudou tudo. As relações com as crianças são radicalmente alteradas. Se antes era comum o pai colocar o filho aos sete anos na casa de outra família para fazer o serviço pesado e se educar através da aprendizagem direta, Agora, a escola vai se tornar esse instrumento de iniciação social. Isoladas de uma sociedade suja, a fim de ter sua inocência preservada, as crianças recebem muito mais atenção dos seus pais. Durante um bom tempo, contudo, principalmente no século XVIII, os dois tipos de educação coexistiram através da escola e através da experiência. Se se busca uma síntese dos estudos de Ariete sobre a evolução do sentimento de infância da Europa medieval e moderna, é possível chegar a algumas conclusões. No início, insignificante para o adulto, apesar de engraçadinha, dependente, servil e inferior, a criança passa a ter atenções, as mais diversas que a reduzem, entretanto, a um ser inocente, débil, fraco, imperfeito e racional. A deformação detectada na iconografia medieval persiste, portanto. Carente de cuidados especiais, ela se vê, então, forçada a sofrer rígido adestramento via educação com um objetivo bem preciso, atingir sua plena maturidade, sempre dentro dos padrões de moralidade e normalidade, estipulados pela igreja e pelas incipientes pesquisas psicopedagógicas. A criança que é débil, frágil, pobre, submissa, vai ser adestrada. Se a gente pega filmes mais antigos, a gente vai ver as aulas de educação física, como é que era, a hora de dormir, os dormitórios, as situações horríveis de bullying que havia. No Brasil, segundo Jurandir Freire e Costa, o enquadramento das crianças se evidencia principalmente no século XIX, devido à ação dos médicos e higienistas que procuram revolucionar os costumes familiares, estimulando o interesse pela saúde, mas, sobretudo, impondo a todos os membros uma nova moral. Lutando contra a indiferença dos pais em relação aos filhos, característica do período colonial, esses higienistas buscam proteger e cuidar da infância através da educação e criação de hábitos, que se tornam na prática o mesmo que disciplina e domesticação. O internato pode ser visto como o protótipo desse espaço disciplinar dedicado ao corpo. No micro-universo dos colégios, a higiene antevia a sociedade ideal. As crianças isoladas das influências do ambiente prestavam-se docilmente aos ensaios médicos sobre educação física e moral. O controle da sexualidade, em especial o cuidado em coibir a masturbação, tida como um perigo avassalador para a saúde física, moral e intelectual dos jovens, marca, de forma decisiva, essa nova tendência da educação, preocupada, da mesma forma, em dosar o uso da inteligência, já que o seu excesso, conforme preconizam teses médicas da época, poderia provocar até mesmo a loucura dos estudantes, além dos diversos males físicos. Vejamos o que nos diz a respeito Jurandir Costa. Para evitar esses efeitos desastrosos, o aprendizado deveria ser feito gradualmente, moldando-se as idades dos alunos. Nessa busca de adequação do grau de aprendizagem às variações da idade, patenteava-se a discrepância entre essa educação e a educação antiga. Então, aqui a gente percebe que eles se atentaram para a importância de seriar, não colocar todo mundo misturado ao mesmo tempo na mesma sala. Eles vão estudando e percebendo como é bom separar o conteúdo a partir da faixa etária. E eles morriam de medo de certas coisas, principalmente parte sexual das crianças, de a masturbação levar à loucura, colocava medo nos meninos, nas meninas. Enfim, aqui são os primórdios da educação, como a conhecemos hoje. E eu espero que esse texto seja muito útil para vocês, porque foi para mim também. E eu espero que esse texto seja muito útil.